A nossa vez A nossa voz Há de cantar Tanto que há por dizer As nossas mãos Vão de se unir Não há idade Para conseguir Que o tempo fale De nós Vem Que o mundo inteiro Vai saber Vai ouvir Vem O que é preciso É vencer A cantar Não tenhas medo Do que há de vir E a vida escolhe Quem quer sorrir E o vento chama por nós Vem Vem Que o mundo inteiro Vai saber Vai ouvir Vem O que é preciso É vencer A cantar E o vento sofrerá E o vento sofrerá Por nós Vem Que o tempo É vencer O perigo O que é preciso Vem Lá Vai Lá 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 Ok? Senhoras e senhores Tenho o maior prazer em vos apresentar Na bateria Francisco Cunha Balas para Francisco, bora! No baixo, Thiago Maia! No baixo, Thiago Maia! Guitarra elétrica e vozes João Alves! Uh! Os teclados João Gomes Os outros teclados João Pedro Pimenta Falta aqui um no palco Como é que é a pessoa nesses braços cá em cima? Não está aqui no palco, mas se passa a salva de palmas para o Pedro Jair! E agora nas vozes Diogo Campos Paulo Costa Maria Leão Olá Bilac E aqui nas vozes e na guitarra acústica o grande João Cabo No público, vocês passam o barulho E agora nas vozes e na justified E agora nas vozes e na LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL